Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Hoje é o dia em que você vai olhar para o espelho e dizer Meu maior compromisso é comigo mesmo Hoje não é o dia de desistir Não é o dia de sentir medo Não é o dia de procrastinar Hoje é o dia de batalhar pelo que você deseja Porque se você não fizer isso, quem fará por você? Ninguém É a sua responsabilidade ser comprometido com seus próprios sonhos É o seu desafio de hoje superar os seus próprios limites A sua missão agora é se tornar alguém melhor do que você era ontem Não pelos outros, não pelo que vão falar Não para gerar admiração, não para deixar qualquer pessoa impressionada Não faça nada disso por ninguém, além de si mesmo Porque seu compromisso não é com os outros, é com você Olhe-se no espelho, olhe dentro do seu olho e diga Eu mereço vencer, eu vou vencer, eu posso fazer isso E você honrará com seu compromisso Porque é por si mesmo, não é para ninguém, não é para provar nada a ninguém É para que você perceba o quanto você consegue quando você se compromete Hoje é o dia que você deixará para trás todas as suas desculpas de sempre O dia em que não existe mais 5 minutos no despertador O dia em que a promessa do amanhã que nunca chega acaba O que você precisa fazer, você fará hoje Sem medo De não conseguir Sem insegurança De não ser capaz Nada disso mais é uma desculpa para você Todos os dias milhares de pessoas levantam de suas camas E fazem o impossível Superam seus medos Desafiam seus limites Vencem seus maiores obstáculos E se tornam pessoas melhores Por que você não conseguiria ser uma delas? Você tem todas as capacidades necessárias de fazer tudo isso também O que muda é o poder que você deposita em sua mente É a forma com que você acredita e coloca essa fé em si mesmo Em ações práticas Hoje é o dia em que você vai se olhar no espelho E você vai encarar a face de um batalhador De um vencedor De alguém que se orgulha da própria história E acredita em seu potencial de superação Hoje eu te motivo a fazer isso Mas amanhã A sua maior motivação Será tudo o que você foi capaz de fazer hoje Então Faça por você Por mais ninguém Apenas Por você Vamos Levante Eu disse Levante Corra atrás dos seus sonhos Porque ninguém fará isso por você É hora de despertar Para uma nova vida Deus Ele Ele O Ele 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 Eu Mais que um vírus é ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Como lidar com a rejeição e a falta de merecimento? Como dizer não? Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades? Como se conectar com suas realizações mais importantes? Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena, fizemos nossa parte. Nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado, de R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si e prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição.